Embaixo, todo mundo com uma mão em cima, somente uma mão em cima Nós vamos para esquerda e direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Vem comigo, vem comigo Esquerda, direita, vem, vem Esquerda, direita, vem, vem Esquerda, direita, vem, vem Fale menina, linda, linda, fale menina Vem comigo, fale menina, linda, linda, fale menina Vem comigo, fale menina, linda, linda, fale menina Vem comigo, fale menina, linda, linda, fale menina Um passo a esquerda, um passo a direita 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 É bom, palmas! Fala de menina, linda linda Fala de menina Fala de menina